O que é o Remedy? Ao longo da sua carreira, a finlandesa Remedy Entertainment tem vindo a construir o currículo de jogos de excelente qualidade. Os primeiros dois títulos da série Max Payne serviram de cartão de visita ao estúdio e apesar de pertencerem à Rockstar Games, estão a ser refeitos pela produtora. A Remedy é conhecida por cruzar histórias com forte teor narrativo, com elementos sobrenaturais, mas acima de tudo, procura introduzir elementos frescos nas mecânicas de ação e tecnologia avançada. Max Payne trouxe para os videojogos as sequências de Bullet Time, numa altura em que Matrix o fazia no cinema. Alan Wake procurou explorar o género do trailer psicológico, tendo como elementos principais a luz e a escuridão. Quanto de Unbreak, talvez o menos bem-sucedido, mas ainda assim muito bom, procurou oferecer mecânicas de manipulação do tempo. E Control, provavelmente o mais aclamado depois de Max Payne, aposta no paranormal, recuendo a mecânicas de manipulação telecinética. A Remedy é daqueles casos de indústria de um estúdio que se tem mantido independente, passando ao lado de vagas de aquisições, sobretudo o apetite da Microsoft. Mas ao mesmo tempo, nos últimos dois anos, tem vindo a desmultiplicar-se em diferentes projetos para editoras distintas, correndo o risco de perder o foco. Lançou em 2021 a versão remastered de Alan Wake, antecipando Alan Wake 2 com a ajuda de Epic Games. Criou a banal campanha narrativa para Crossfire X, para a Smilegate. Está a produzir o remake de Max Payne 1 e 2 para a Rockstar. E ainda tem projetos não revelados oficialmente, como o Condor para a 505 Games e Castrol para a Tencent. O certo é que Alan Wake 2 vem novamente confirmar a maestria do estúdio e contar histórias, mas também oferecer uma experiência envolvente aos fãs nos seus jogos. A primeira, Alan Wake explorou o género de horror psicológico, jogando constantemente com os nervos do jogador. A escola direta pega nesse conceito e transforma-o numa verdadeira experiência de survival horror. Estamos a falar de um jogo na veia do melhor do género. E posso adiantar-te que é difícil um título deste me fazer de assaltos na cadeira, e Alan Wake 2 consegue constantemente, entrando para o meu top 3 de jogos mais assustadores de sempre, entre The Evil Within, de Sanji Mikami, e The Suffering, um velho intitulo da Surreal Software. Em outro registro, Dead Space e Alien Isolation. Alan Wake 2 é um coquetel com todos os elementos de horror que fazem deste um dos melhores do género. O build-up constante criado pelo jogo psicológico daquilo que está a acontecer, de um ambiente macabro, escuro ou mesmo sujo de muitos dos cenários explorados, prepara um jogador para um estado de alerta constante de que algo vai caindo em cima. E é incrível para um jogo que não precisa de monstruosidades para assustar. Os Taken, que são os humanos tomados pela escuridão, e as próprias sombras negras fazem todo esse trabalho. E acreditem que são inimigos verdadeiramente assustadores por serem bastante próximos da fisionomia humana. E quando o jogo quer que os jogadores saltem da cadeira, fale sem problemas, sendo inevitável dar berros aos designers do jogo. Bom, e a mim também. Desculpa, não resisti. Remedy tem outro fator que joga a seu favor. A experiência e a capacidade técnica de criar um mundo credível e muito bonito, como o conhecido ambiente de Bright Falls, uma vila pacata que esconde os terríveis trevas, que parece ser diretamente de um conde Stephen King. O motor North Light do estúdio continua a ser decisivo na capacidade de desenvolver. O estúdio consegue dessa forma dar-nos constrastos impressionantes dos cenários, jogando mais uma vez, e de forma excepcional, com a luz e a escuridão. E mesmo os cenários mais assustadores são belíssimos em termos de design, e mesmo no breu da escuridão, seja no meio de uma floresta, numa antrópole cidadina, a atenção ao detalhe mantém-se. Jogos como Resident Evil ou Evil Within jogam com o horror dos próprios cenários empoeirados e podres, mas Alan Wake 2 joga ao contrário. O horror existe também nas coisas belas e banais, quando são abraçadas pelas trevas, num jogo permanentemente em contrastes. A história segue os eventos do primeiro jogo, e até justifica a ausência de Alan Wake que fica preso no mundo das trevas durante os últimos 13 anos. Desta vez, o jogo divide o protagonista entre Alan Wake e a agente do FB, Saga Anderson, que chega à Bright Falls juntamente com o seu companheiro, Alex Casey, para investigar uma série de assassinatos ligados a cultos ritualísticos. O jogo começa mesmo com o regresso de Robert Night Gale, do Mundo das Trevas, um agente do FB que os fãs lembrassem do primeiro jogo. As coisas começam obviamente a ter contornos sobrenaturais, e como seria de esperar, uma trama entrelaçada, jogada na perspectiva dos dois protagonistas. Antes de mais, um momento wiki. A personagem Alex Casey tem a imagem de Sam Lake, o diretor criativo da Remedy, que volta mais uma vez a participar nos seus jogos. E mesmo a sua voz, sem qualquer sotaque finlandês, é James McCaffrey. Isso mesmo, o ator que deu voz ao primeiro Max Payne. Se repararem, ao longo da história, existem muitas poses e silhuetas desta personagem que piscam diretamente o olho aos fãs de Max Payne. Voltando à história, este divide-se entre o caminho de Saga e Alan Wake, que ainda está trancado no Mundo das Trevas. O escritor continua preso nesta prisão de pesadelos, e sempre que escreve uma história, esta se transforma-se em realidade, e é esta a forma que a personagem usa para tentar escapar. Assim, são dois personagens, com realidades distintas, mas ao mesmo tempo interligadas, numa narrativa complexa e difícil de ingerir. Apesar de American Nightmare ser um spin-off lançado pouco depois do primeiro jogo, mais focado na ação, os elementos narrativos não foram ignorados, e por isso vão ter de lidar novamente com Mr. Scratch. Apesar de ser um jogo de horror na sua essência, há espaço por humor negro presente nos jogos da Remedy. E um dos maiores elementos do jogo é o capítulo We Sing, um dos maiores contrastes e sequências de um videojogo. E uma homenagem ao heavy metal protagonizado pela banda de sempre, The Old Gods of Asgard, que os fãs conhecem muito bem dos jogos anteriores do estúdio. O gameplay entre as duas personagens é um pouco diferente, embora se mantenha um elemento comum entre apontar arma de luz para tornar os inimigos vulneráveis às armas de fogo. E ainda que a ação faça parte de muitas sequências, cada bala tem de contar, pois as munições são escassas. Muitas vezes, evitar os inimigos e fugir é a melhor solução, mas a forma como o jogo despeja inimigos em cima das personagens, a maioria do nada, torna a experiência ainda mais aterradora. Cada personagem tem uma área própria que pode ser acedida a qualquer momento. No caso de Saga, esta tem capacidade super natural de entrar naquilo que chama de Mind Place, através de telepatia. Neste lugar, que parece um escritório, permite completar casos com provas encontradas ou traçar perfis das vítimas e suspeitos, abrindo caminho à história e aos objetivos. Aqui pode aceder a documentos recolhidos, aos manuscritos de Alan Wake, assim como outros colecionáveis. Por outro lado, Alan Wake pode entrar na sua sala de escrita e aceder igualmente aos seus elementos. No seu caso, a principal mecânica é reescrever algumas cenas e alterar o cenário. Muitos dos puzzles, os cenários com a personagem passam por encontrar diferentes cenas e alinhá-las nos locais próprios para abrir portas e outras passagens. Também pode manipular a luz, recolhendo lâmpadas para usar em locais mais escuros e mais uma vez alterar essas passagens. Um dos melhores aspectos da aventura é a capacidade do Remedy em oferecer uma experiência cinematográfica credível, misturando sequências em live action com os mesmos atores que dão a aparência às personagens 3D. E esta mistura, que tinha tudo para correr mal, resulta na verdade muito bem, aumentando ainda mais a ligação com as personagens. Há anúncios de televisão cheios de humor e, tal como no primeiro jogo, a constante transição para o que se está a passar dentro do aparelho. Alan Wake 2 prova que o género survival horror pode ter novas ideias e pode ter elementos de comic relief para deixar os jogadores respirar um pouco, assim como se os desfaças... assim do nada. Mas a constante build-up psicológica, a capacidade de jogar com as sombras e a iluminação, a atenção ao detalhe, torna esta proposta um verdadeiro jogo de terror de nova geração. Mesmo que a história seja de difícil gestão, esta viagem à mente perversa de Alan Wake, repleta de referências à mitologia nórdica e finlandesa, torna-no obrigatório um dos melhores do ano e de sempre dentro do género. Tchau! 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 Tchau!